É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, porra! Oxi, esse pontinho aí... Tô me sentindo lá... Vem, vem, meninas, não fiquem só Chama amiga e se ajunta Que esse baile tá gostoso Que esse baile tá uma roupa Que é pra dentro do problema Os cretino lançou mais uma A loira chama morena E a morena chama roupa A loira chama morena E a morena chama ruiva Vai deslocando a cintura Sem movimento, acabando Jogando até as alturas E me deixa de boca aberta A bunda dela desabe bunda Dá, 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 dá Várias credas, dá várias quê de bunda Dá várias queda, dá várias quédas e bunda E ok Cassula, óh ah a cintura dela não quebra a raba dela desabe bunda Dá várias queda, dá várias quê de bunda Dá várias queda Dá várias queda e bunda Vem, vem, meninas, não fiquem só Chama a amiga e se ajunta Que esse baile tá gostoso Que esse baile tá um a um Toca é pra dentro do problema Os cretino lançou mais uma A loira chama morena e a morena chama ruiva A loira chama morena e a morena chama ruiva Vai deslocando a cintura sem movimento Acabando, jogando até as alturas E me deixa de boca aberta A bunda dela desabe Bunda dá, 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 dá Várias queda, dá, várias queda E bunda dá, várias queda Dá, várias queda e bunda dá Vem, caçula Olha, a cintura dela não quebra A raba dela desabe bunda dá Várias queda, dá, várias queda e 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 bunda dá Oxê, esse pontinho aí